Fala, meu parceiro Rubro Negro, minha parceira Rubro Negro. Tem um verdadeiro caminhão, um verdadeiro trem de notícias aqui pra vocês. Tem notícia de Rafinha, tem notícia do Domi, que saiu rasgando verba pra tudo que é lado na entrevista do Globo Esporte. Tem notícia sobre o Gerson e várias outras informações. STJD se metendo de novo. Então assiste o vídeo completo pra você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se, dá essa moral pra nós. Não custa nada, se inscreve, não paga nada, se inscreve. Acheando o sininho da notificação que é importante, rapaziada. Amassa o like, dá essa moral no like, que cada like que você dá é uma ajuda tremenda que você tá dando aqui pro canal Mengo Melhor. Fechou? Tranquilidade, meu parceiro. Então toca aí. Tocou? Então vem comigo, rubro negro. Vamos às notícias do Flamengo na ação. E primeiramente, vamos entrar aí nesse assunto do Rafinha, que repercutiu bastante aí nessa terça-feira, né? Sobre a rescisão de contrato dele com o Olimpiakos. Pois é, rapaziada. O Olimpiakos, através dos seus portais de comunicação, rede social, site, anunciou a rescisão de contrato do lateral direito Rafinha. Pois é, rapaziada. Em menos de um ano que o Rafinha se transferiu do Flamengo para a equipe do Olimpiakos, ele já rescindiu o contrato com a equipe grega. E o seu futuro deve ser o futebol brasileiro, segundo os maiores portais de notícias, os jornalistas vêm publicando por aí. Aí você já pergunta, pô, Rafinha vai voltar para o Brasil? Ele vai vir para o Flamengo. Está na cara isso. Está bem claro isso. Pois então, rapaziada. O que se tem de informação é o seguinte. Informação do Jornal Globo. Diretoria do Flamengo se mostra satisfeita com o chileno Isla e não prioriza a contratação de Rafinha, pois não tem intenção de pagar dois salários altos para laterais da mesma posição. Pois é, rapaziada. E não é só o Jornal Globo que publicou essa informação referente ao Rafinha. Outros portais grandes de notícias também publicaram que o Flamengo, existem, acho que foi o VN, que existem quatro clubes brasileiros interessados na contratação do jogador e nenhum desses quatro é o Rafinha, galera. Cara, eu acho que o Flamengo tinha que fazer um esforço. Porque assim, o Flamengo vai e contrata o Gustavo Henrique, o Flamengo vai e contrata o Léo Pereira, o Flamengo contrata o Michel. Por que não fazer um esforço com o Rafinha? O Rafinha é melhor do que o Isla. Eu achei que era menos... O Rafinha joga mais bola do que o Isla. O cara negocia com o cara, pelo menos conversa com o cara. Ó, Rafinha, a gente quer de volta aqui, entendeu? Mas o que a gente pode pagar no momento é isso aqui, valeu, meu velho. A gente é grato por tudo que você fez aqui, a torcida do Flamengo te ama, entendeu? E aí, você vai aceitar, não vai aceitar? Qual vai ser? Mas pelo menos conversa. Pelo menos faz uma proposta. Se fizer uma proposta e ele quiser aceitar a proposta do outro time, aí, meu amigo, paciência, problema dele, ele que resolva a vida dele. Mas eu acho que o Flamengo, no mínimo, deveria sentar pra conversar com o jogador por se tratar de um ídolo do clube. O Rafinha é um cara que venceu o Brasileiro, venceu o Libertadores, venceu o Supercopa, venceu o Recopa, venceu o Carioca. Então é um cara vitorioso no clube, na sua carreira, evidentemente, mas no Flamengo, em uma temporada, ele venceu quase tudo que tinha pra vencer, só não venceu a Copa do Brasil e também o Mundial de Clubes. Né? Venceu quase tudo, praticamente tudo, podemos dizer assim. Então eu acho que o Flamengo poderia fazer esse esforço. Tá? É... Vamos lá. Vamos repercutir aí a entrevista do Domi. A entrevista do Domi foi muito longa. Pra quem quiser ver na íntegra, é só vocês pesquisarem aí no portal de notícias globoesport.com, que tem a entrevista dele com o jornalista Andrerna. Eu separei um trecho aqui, dois trechos, na verdade, e quero comentar aqui com vocês e vou dar a minha opinião sobre isso. Palavras do Domi. Falei com a equipe que na primeira que perdêssemos estaríamos fora, porque não havia apoio. Desde o primeiro dia, sentimos que muita gente não nos queria lá. Em três meses no Flamengo, só falei cinco minutos com o presidente. Nunca perguntaram a forma como eu gostava de jogar. Ele comentou também que as únicas pessoas da diretoria em si que conversava com ele de forma corrente eram o Marcos Braz, era o Bruno Espinho, que são as pessoas de fato do departamento de futebol. Ele disse que havia uma pessoa lá dentro que, quando o Flamengo perdia, ficava feliz, só pra ter aquela coisa. Tá vendo aí? Esse cara não presta. Eu tô avisando pra vocês. Isso é uma coisa terrível. Eu sei que ele não deve estar mentindo. Isso realmente deve acontecer porque a gente fala sobre seres humanos. E principalmente cartolas brasileiros, né? Que são geralmente dirigentes incompetentes e que se deixam levar pelo ego. Eu não tô falando só do Flamengo, não. Eu tô falando do futebol brasileiro. Porque se fossem todos competentes, o futebol brasileiro tava no patamar superior. Apesar da questão cambial que a gente tem em relação à Europa, a gente também tem outras questões que estamos atrás da Europa por uma questão social, por uma questão de cultura e por vários outros fatores sociológicos. Ó, falei bonito. Sociológicos. De mim, essa palavra existe. Né? Que a gente tem. No entanto, eu não vou proteger o Domi, não. Porque você disse aqui, eu falei com a equipe que na primeira que perdêssemos estaríamos fora. Não, não, dona. Você perdeu vários jogos, dona. Você tomou de cinco pro Del Valle. Você fez o torcedor rubro-negro, não só você, os jogadores também, mas fizeram o torcedor rubro-negro ficar com vergonha de torcer pro Flamengo. O Flamengo me toma 4x1 do São Paulo no final de semana. E no próximo final de semana, o Flamengo me toma 4x1 do Atlético. O Flamengo tomou 8x1 em dois jogos, então não se faça de vítima também. Porque o time era exposto com você no comando. O time do Flamengo era um time de louco, que é todo mundo pra frente. Fazia gol, armava jogo, armava, mas era um time de doido, que não tinha defesa. Os próprios jogadores estavam insatisfeitos com os seus treinamentos. Não com você, algo pessoal com você, tá? Mas os relatos até de outros jornalistas, inclusive o Mauro César, é que eles não gostavam do esquema. E já estavam insatisfeitos com isso. E o clima já não tava bom. Então assim, você também não é... A diretoria do Flamengo tem os seus problemas? Tem os seus problemas. São sérios e são graves. Agora, também não acho que é só culpa da direita. Você tem a sua parcela de culpa. Porque veio um velhinho português aqui, e com todos esses problemas, ele colocou o time pra vencer. Ah, mas não tinha pandemia, não tinha nada. Ok, tem essa questão. Mas mesmo assim, o velhinho pegou e botou o time pra vencer. Botou o time pra ganhar uma Libertador depois de 38 anos. Então também não é assim que a banda toca não, tá, meu querido? Vamos também, né, botar o espingo nos is aí. Agora preste atenção nisso aqui. Mais uma aprontada do STJD. Em boa fase, Gustavo Henrique é denunciado por procuradoria do STJD e pode desfalcar o Flamengo. Vamos lá, vamos ver o restante aqui. Desta vez, o tribunal denunciou o Gustavo Henrique pela expulsão no Clássico contra o Botafogo na 24ª rodada. O zagueiro pode ser punido e desfalcar o mais querido por até três partidas. Além, é claro, dos casos do Bruno Henrique e do Gabriel Barbosa ou Gabigol que estão em julgamento. Isso aqui é uma vergonha. Eu sei que o Gustavo Henrique vai ter gente que vai fazer piada porque, ah não, é bom que ele vai sair. Por que é isso? Porque ele erra muito. Sim, ele teve erros ontem, inclusive aquela bola mal recuada pro Diego Alves, né? Mas estou de sacanagem com a nossa cara. Na reta final do campeonato, falo de novo. O Felipe Melo me deu uma chave de braço no jogador do Vasco e na outra semana o cara já estava absorvido. Agora os caras já estão puxando arquivos, jogos lá de trás pra suspender os nossos jogadores? Que isso, gente? Olha, se essa patifaria realmente acontecer, gente, eu gosto de futebol, eu sou flamenguista pra cacete, eu amo isso aqui que eu faço, mas desanima, viu, gente? Desanima continuar assistindo esse campeonato. Até vocês mesmo, né? Com essa pouca vergonha aí. Flamengo informa que Gerson se representa bem, mas ainda realizará exames, assim como Diego Alves. Pois é, o Gerson foi substituído ontem pelo Rogério Senne, né? Ele teve uma pequena torçãozinha ali no tornozelo. No entanto, o Flamengo divulgou que ele se representou bem, tá? Mas vai passar por exames pra ver qual é o motivo da dor que ele sentiu ali no tornozelo, ele que se representou com menos dores. O Rodrigo Caio, por sua vez, está descartado do clássico contra o Vasco, tá? O Gerson ainda é dúvida, mas o Rodrigo Caio já está descartado e não joga a partida contra a equipe do Vasco. Mais uma vez, o Rodrigo Caio ficando de fora dos jogos do Flamengo. Bom, nação, essas foram as notícias, informações e opiniões do Flamengo. Se inscreve no canal, botãozinho vermelho, se inscreve aí. Aciona o sininho da notificação, amassa o like, rapaziada, metralha o like, rapaziada. Dá essa moral pra nós. Valeu? Tamo junto, galera. Deus abençoe todo mundo. Valeu. Saudações, Brunegres.